Olá, quero mostrar para vocês aqui agora mais uma nativa que é a tatarena de rosca. A tatarena de rosca se difere da tatareninha basicamente pelo tamanho das folhas, que é um pouco maior, o tamanho um pouco maior e um verde mais escuro e é menos denso. Além disso, o fruto da tatarena de rosca ele é helicoidal. Aqui está o fruto da tatarena de rosca, enquanto que o fruto da tatareninha é na forma de ser, como já mostrei para vocês em outro vídeo. A tatarena de rosca tem espinhos muito maiores, tem uma folhagem menos densa e tem um caule parecido com o da tatareninha. Deixa eu entrar nessa cacimba aqui para mostrar para vocês o caule da tatarena de rosca. Eu venho trabalhando nessa tatarena há alguns anos Então é muito parecido com o caule da tatarininha. Se você quiser saber mais sobre tatarinas de rosca, existe um álbum de tatarina de rosca cultivada como bonsai no Facebook. É só você acessar. Até mais! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.